Gente, eu tô com minha skin nova, tô com minha skin nova, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, então mora lá, comprei um monte de arma, mora lá, hoje vou acabar com ele. Vou acabar com ele, vou acabar com ele, é fim, é fim, é fim, eu tô com a boca. E aí 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 Obrigado, sério Agora ele vai ver gente, agora ele vai ver Deixa o cara pegar lá Ah não, vou Mancar ele na cara Vou acabar com a rafa dele Tchau 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 Acabei com a rafa dele Tome na cara, mira pra caramba Quero ver você ir pra cá Ah Quebrei ele duas vezes gente Quebrei ele duas vezes Quebrei ele duas vezes Deixa eu ver lá que é melhor Ah, quer vir? Quer vir? Quer vir? Quer vir? Que lindinho é? Que lindinho é? Tome Tome Que acabei Ei Deixa eu ir lá Ele tá lá Deixa eu ir lá Boa Boa rapaz Boa Tome Vou pra outro lado